Pessoal, eu esqueci de avisar no vídeo, mas antes de começar isso aqui eu quero pedir pra vocês se vocês gostam dos vídeos aqui do canal e não querem perder, depender de notificação de YouTube, de plataformas, enfim e eles não entregam pra vocês, baixem o aplicativo do canal, tem aí na descrição infelizmente por enquanto a gente só tem pra Android, mas ele tá funcionando muito bem e eu tô mandando notificação de todos os vídeos que eu posto aqui, tá bom? Então é nóis! Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa, sejam bem-vindos a um vídeo que vocês esperavam Ah, eu sei que vocês esperavam faz tempo pra que eu fizesse esse vídeo finalmente a gente teve acesso a algum gameplay de Dark Souls Remastered e esse vídeo vai responder ao hype de todos vocês E aí, vale a pena? Tá legal? Mudou? Vamos ver agora Eu vou começar dizendo que eu baixei essa gameplay do canal Gamespot então, às vezes pode até aparecer alguma transição, alguma coisa deles aqui mas eu baixei de fundo e vou upar ela em 4K, porque foi com melhor resolução que eu encontrei vou upar em 4K pra vocês poderem ver melhor como está, lógico não vai tá de verdade em 4K por causa do YouTube vai tá mais ou menos num... como se vocês estivessem jogando em 1080p, sabe? Enfim, algumas informações sobre essa demo em si que eles tiveram acesso aí pra gente ver esse gameplay você só tem um trecho, aparentemente, do jogo pra fazer e tem algumas classes pra escolher mas o interessante é que dentre essas classes um dos personagens, digamos assim, que você tem pra escolher é o nosso querido Soler eu tenho certeza que fizeram isso de propósito justamente pra os fãs ficarem felizes outra coisa é que essa demo está rodando no Playstation 4 Pro em 4K mas a gente sabe que também no Playstation 4 Pro o 4K é upscaling não é um 4K nativo então a gente já pode esperar algo melhor no Xbox One X e no PC então vamos lá às diferenças o que mudou? vamos pra parte do visual que eu acho que é o que mais atrai a atenção de todo mundo não muita coisa mudou relacionada ao visual a gente pode ver alguma diferença em como o jogo se comporta com a luz porque antes a iluminação parece que vinha de todo lugar parece que existia um grande difusor no céu o que de fato em certas partes existia afinal de contas o lugar estava todo nublado e nuvem serve como difusão de luz, eliminando sombras e etc mas agora no jogo, o jogo está respondendo a iluminação melhor, tá ligado? você nota bastante isso na questão dos equipamentos, nos escudos, nas armaduras e tal você consegue perceber bastante a influência da luz mas também não é nada muito incrível não houve também uma melhoria bem notável com a questão das partículas do jogo as partículas que eu digo são relacionadas ao fogo o fogo em geral, das bonfires e todo o resto e eu ainda tenho um comentário pra fazer sobre isso daqui a pouco as partículas dos itens no mapa também dá pra ver que mudou e ficou mais bonito e as das fog walls também a gente consegue perceber que mudaram bastante a gente não teve muito acesso a magias, a piromancias e esse tipo de coisa mas eu acredito que piromancias vão ficar muito mais bonitas agora e também que podem ter melhorado Lost Izalith bastante nessa questão de melhorar o fogo pelo menos assim espero mas uma coisa que eu achei mais ou menos assim foi a aparência das bonfires eu acho que eu gostava meio daquele visual caricato que tinha bonfire de Firelink sabe, agora parece realmente fogo eu acho que isso foi uma melhoria sim claro que foi, melhoraram, o fogo parece muito mais real mas eu acho que eu tinha um certo carinho por aquela bonfire caricata agora também temos algumas texturas que se mexem de acordo com o vento do cenário como as gramas de Firelink Shrine ou aquelas ramas que ficam pelas paredes de Undead Burg elas agora balançam um pouquinho isso é um detalhe que você só vai prestar atenção se você parar pra prestar atenção mas é uma diferença bom, essas foram as diferenças visuais que eu consegui perceber assistindo essas gameplays agora vamos mais pro quesito técnico da funcionalidade do jogo o que mudou bom, houveram mudanças nas opções do jogo tanto nas opções gráficas quanto nas opções de mudança de controle no mapeamento dos botões mesmo no console você pode mudar agora, customizar da maneira que você achar melhor também tem uma opção que eu achei muito legal que é pra você alterar o tamanho da HUD e isso é importante lembrar que existiam mods já que faziam isso muito do que veio nesse remaster realmente assim como a gente já achava veio do DS fixe é como se fosse um Dark Souls com o DS fixe um pouco melhor talvez não muito diferente também temos agora finalmente o 60 FPS fixo eu espero que isso seja realmente fixo contando com Blythal e Lost Island mas eu acho bem provável que sim, que seja fixo em toda parte o multiplayer como a gente já sabia foi ampliado não precisa dessas gameplays mas eu quero citar aqui que agora podemos ter até 6 pessoas no mesmo mundo como você mais 3 pessoas em cooperativo e mais 2 invasores por exemplo e por aí vai com variações a mudança na facilidade de conexão já ajuda bastante pra gente gostar desse remaster né e outra coisa que vai ter sim gente é confirmado e eu sei que muitos de vocês ainda não sabem disso mas o jogo vai sim ter legendas em PT-BR vai ter legendas e descrições de itens e inventários esse tipo de coisa tudo em português no Brasil isso já foi confirmado lá no anúncio do remastered ah gente aqui depois de ter editado o vídeo eu percebi duas coisas que eu não falei diferenças primeira diferença que você vai poder usar o controle pra fazer os gestos assim como é em Bloodborne e Dark Souls 3 eu não tenho certeza mas acho que é assim nos consoles também outra coisa é a mudança relacionada a utilização de itens agora você vai poder usar mais de um item de uma vez o que era um saco em Dark Souls 1 e agora corrigiram agora vamos ver o que não mudou nesse remaster que a gente já consegue ver que não mudou não mudaram nada das animações da jogabilidade o áudio que poderia muito bem ter sido remasterizado não foi alterado em absolutamente nada nada vai mudar com questão de localização de itens atributos e status dos itens e eles não mudaram nem muito o pezinho mole do teu personagem se você nunca percebeu perceba gente teu personagem anda com o pezinho parece que tá quebrado todo mulenguinho assim e agora vale a pena esse remaster daí eu acho o seguinte esse jogo está sendo feito para ser vendido para novos jogadores aquela galera que não pegou a fase do Xbox 360 não pegou a fase do Playstation 3 e não tinha um PC para jogar ou seja, a galera que nunca jogou mesmo e estava esperando para poder jogar nessa nova geração não é nova, nem um pouco nova já para a galera que já tinha o jogo principalmente a galera que já jogava no PC não vai mudar muita coisa então você tem que ver se realmente vale a pena você comprar o jogo para você por causa dessas diferenças as vezes eu sei eu sei que pode fazer diferença principalmente a questão de multiplayer e tal ou pelo carinho mesmo como eu eu quero jogar por por gostar tanto do jogo que eu quero ver uma versão melhorada dele na minha frente sabe eu quero jogar isso mas você tem que medir bem se vale a pena lembrando que provavelmente é muito provável que haja um desconto bem grande para quem já tem a versão Prepare to Cry no PC sendo que não tem muita diferença e sendo que eles fizeram isso quando lançaram o Scholar of the First Sin eu imagino que o Prepare to Cry vai adicionar uns 50% pelo menos de desconto aí na compra da versão remastered então já é um contrapeso né na parte de não ter alterado muita coisa bom enfim gente assistindo aí o que vocês acharam dessa gameplay o que vocês acharam dessas diferenças notaram alguma coisa que eu não notei comentem aí embaixo tá bom a gente se vê na próxima era para eu ter postado um outro vídeo hoje mas acabei não postando porque isso aqui é muito mais importante beijo na bunda de vocês até a próxima e tchau vamos tchau tchau